30 de dezembro de 2020, 9 horas e 30 minutos, passando no Heriberto Wilson para dar uma olhada nas condições de estádio, para ver o que precisa ser feito para iniciar o campeonato catarinense e também para dizer que estou muito emocionado, porque no dia 1º a gente assume a presidência do Cristiano Sport Club, juntamente com os nossos vice-presidentes e com os demais diretores, juntos com certeza faremos um grande trabalho, isso que não faltará, com certeza a torcida nos apoiando, a torcida carvoeira nos apoiando, realmente nós teremos sucesso. É emocionante, depois de tanto tempo, voltar aqui e ver esse belo estádio, Heriberto Wilson, tão bonito, fiz questão de gravar essas imagens e tentar passar para o máximo de torcedores do Tigre, olha que coisa linda, queria mostrar para vocês como a gente fica emocionado em entrar aqui novamente, depois de tanto tempo da pandemia, então um abraço a todos os torcedores do Criciúma, agradecer a confiança e com certeza, juntos nós venceremos tudo aquilo que nós disputarmos, essa é a nossa grande meta, com bastante trabalho e união. Um abraço a todos.